É americano, minha vida vai mudar e eu quero compartilhar isso com vocês. Bora dar um rolê de moto? Fala americano, fala americana. Bom dia, boa tarde e boa noite, capacete devidamente fechado e agora vocês conseguem ouvir o som da minha voz. Nossa, ei papai, minha vida vai mudar, já mudou na realidade e eu vim aqui compartilhar com vocês aqui em rede nacional no YouTube porque eu tenho dois anúncios importantes pra fazer, não sei com qual que eu começo, mas antes de começar eu vou decidindo aqui. Hoje eu vou pedir pra você americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário que é muito importante para o YouTube entender que o canal é relevante aqui dentro da plataforma, beleza? Vamos lá gente, vamos falar um pouquinho sobre mudanças que ocorreram e um anúncio também que eu acho que vai ser legal pra todo mundo aí, pelo menos pra aqueles que gostam de participar do apoio ao canal, mas o fato é que eu estou deixando o sul do Brasil. Vocês devem ter acompanhado aí algumas postagens que eu fiz recentemente em redes sociais aí, né, de uma viagem que eu fiz lá pro Pará, cara. É, americano. Que doideira isso aí, né, bicho? Lá em Belém do Pará, fui parar, fui parar no Pará, olha aí, ó, passar um calorzinho, comer um peixe frito, né, apesar que não tá perdendo muito pro calor do sul não, tá? O negócio tá feio aqui pra baixo também, tá? Sensação térmica horrível, de calorão. Mas também não vamos reclamar porque é verão, né? Verão é isso aí. Cara, vamos lá, americano. Todos, ah, não sei se todos sabem disso aqui, mas o pessoal que já tá há mais tempo no canal sabe que eu venho da vida acadêmica, né, cara? Então eu sou biólogo de formação, né? Fiz o curso de biologia lá no ano de 2004, me formei. Depois eu fiz um mestrado em biologia animal e um doutorado em entomologia, cara, que é o estudo dos insetos, né? Não sei se você já ouviu falar disso aí, mas o entomólogo, ele estuda inseto. E inseto é importante por quê? Cara, inseto é importante porque, simplesmente, se não houvesse insetos no mundo, nós não teríamos nem os seres humanos. A gente pararia todos os processos biológicos de polinização, né, de dispersão, principalmente pras plantas, né? E a gente sabe que nós temos uma conexão direta com as plantas, né? Até porque elas são nossas principais fontes de alimento, né? Os cereais, né, os vegetais, né, fonte de oxigênio pra atmosfera, né, que é liberado aí no processo de fotossíntese e etc. Então, sem os insetos, isso tudo pararia, né? Então, eu trabalhei nessa parte, trabalho até hoje, né? Trabalho até hoje não, porque eu fiquei um tempo fora da academia, nessa parte aí de estudo dos insetos, mas eu trabalhei particularmente com os insetos vetores de doenças, que são aqueles que transmitem doenças para os seres humanos, como, por exemplo, a Aedes aegypti, né, que é o mosquito transmissor da dengue aqui no Brasil. E aí, cara, o que acontece? Eu vim pro sul do Brasil lá no ano de 2014, quando eu já tinha terminado meu doutorado, né? Passei um tempo morando na cidade de Florianópolis durante dois anos, e depois eu fui admitido num processo seletivo pra professora em uma universidade aqui da região, inclusive não vou passar perto dela aqui. E no ano de 2019, cara, vários doutores foram simplesmente desligados dessa instituição, sem justa causa, né? Não teve motivo aparente. Ao que nos tange, né, que nos conta, que nos consta, foi uma questão orçamentária mesmo. Tinha dinheiro pra pagar o salário, então acabaram desligando pessoas igual eu, que tinha quase oito anos já de trabalho nessa instituição, fazendo pesquisa, orientando, Então, naquela época lá, meu mundo caiu, cara. E a coisa que sobrou, assim, pra fazer, como eu venho da sala de aula, né? Sou licenciado em ciências biológicas e venho da aula dura mesmo, da disciplina, de dar aula, né? O que sobrou, na realidade, foi pra fazer o YouTube, né? Eu já tinha um canal no YouTube, que era um canal que eu tinha feito só pra registrar as viagens do motoclube, né? Que era o Custom Bike Riders. Então, chamava-se Diário Custom Bike Riders. Inclusive, tem o primeiro vídeo do canal, se você for lá no YouTube e filtrar pra vídeos mais antigos, vai aparecer o primeiro vídeo do canal lá, que ainda naquela época se chamava Diário Custom Bike Riders. E aí, cara, esse canal foi acontecendo, né? No formato que tem hoje, que é um formato meio de vídeo-aula, de notícia e outros afins. Aqui não preciso parar, no real, porque eu vou virar pra cá, ó. Então, não faz sentido nenhum ter esse semáforo ali, porque eu não vou passar direto. E não pode virar de lá pra cá, do outro lado da avenida. E aí, beleza, aconteceu o canal Moto Diário, nesse formato aí, que vocês conhecem hoje. Esse canal, ele deu certo, né? Nesse formato de notícia, de apresentação, de conteúdo de motos. E eu fiquei esses anos aí, vivendo a pandemia, né? Vocês lembram da pandemia? 2020, 21, né? 22. Só fomos nos liberar totalmente, assim. Não que ela tenha acabado, né? Porque o coronavírus não vai acabar nunca, vai existir pra sempre, né? Aqui no mundo, né? Vamos dizer assim. Muito difícil eliminar um vírus totalmente. Mas foi amenizando. 2023, as coisas voltaram bem melhor, né? Do que dos anos anteriores. E as coisas foram acontecendo, cara. E eu fui ficando fora da academia. E lá no ano de 2022, eu tinha feito um concurso pra professor na Universidade Federal do Pará. Tinha ficado em terceiro lugar. E aí, magicamente, no final do ano agora de 2023, no mês de novembro, quase dezembro, os caras me chamaram pra assumir esse concurso, pra voltar pra Universidade, pra voltar pra Ciência, pra voltar pra Sala de Aula, pra voltar pra Pesquisa Científica. E é exatamente isso, nesse formato aí, que aconteceu, americano. Deixa eu ligar minha Insta aqui. Deixa eu ver se ela vai filmar no 360. Filma, diabida. Tá no 360? Deixa eu ver. Parece que tá. Não sei também. Se não tiver, não teve. E aí, cara, eu fui agora, tive uma viagem, né? Fui no Pará, tomei posse desse concurso, né? Então, vou passar uma temporada lá no Pará, em Belém. E o americano vai do sul para o norte do Brasil. O quão complexa é essa mudança, né, cara? Uma mudança não só regional, mas cultural. Mas eu acho que vem pra agregar, com certeza, né? Com certeza é uma coisa que vai, certamente, somar. Vai somar e muito, né? Poder voltar pra academia. Poder continuar com o canal. Não vou parar de fazer os vídeos de jeito nenhum. Talvez diminua um pouco a frequência. Porque hoje ele é diário, né? Já chegou a ser três vídeos por dia, mas... Nesse ritmo aí, tem que estar por conta 100%, né, cara? Então é isso, cara. Vai rolar isso aí. E é uma coisa que eu gostaria muito, né, de compartilhar com vocês. Por isso que eu tô compartilhando aqui, é essa questão aí dessa mudança radical. Então, em breve, nós teremos aí uma expedição Pará, hein? Será que vai de moto? Será que vai de carro? Como é que vai ser essa história toda? Será que vai dos dois? É, tô ajustando todos os processos aí de mudança, que não são simples, né? Então, você que é do Pará aí, principalmente Belém, região, já dá um salve aí no vídeo pra gente fazer um rolê lá depois. E o Rarlão? Vai pro Pará? Vai! E isso é a segunda parte do nosso podcast de hoje, porque eu decidi que... Viu... Viu, o Vita foi a outra, né? Até engasguei. Decidi que Mosquinha Varejeira vai ser sorteada aqui no canal, cara. Ela vai para sorteio dentre os apoiadores do canal. Então, em breve, vocês terão notícias aí do sorteio de Mosquita, cara. Mosquinha Varejeira, que é nada mais, nada menos do que essa moto que eu tô pilotando aqui agora. Essa Street Glide, a Harley Davidson, Street Glide. Eu costumo dizer que ela se chama Street Ultra Glide, né? Porque ela é uma Harley Street, né? E todos nós sabemos que, a partir do ano 2015 ou 2014, se não me falha a memória, as Street, elas perderam a suspensão traseira a ar, que elas tinham suspensão a ar. E elas começaram a vir com a suspensão mecânica. Mas nessa aqui, que não veio com a suspensão a ar, eu consegui uma suspensão a ar. Consegui comprar uma suspensão a ar. E coloquei nessa moto lá atrás. Melhorou muito a pilotagem da moto. Ficou uma moto macia, cara. Delícia de pilotar. Ficou bem boa mesmo. E uma moto que tá comigo desde o ano 2020 ou 2021, se não me falha a memória. E que eu peguei na casa aí dos 40 mil quilômetros e tá fechando 90 mil quilômetros. Rodei 50 mil nessa moto. Fiz a viagem da Atacama. Fiz várias viagens aqui no Brasil. Fiz a viagem, a moto... A moto de expedição... Pô, é muito ruim esse treco aqui, cara. Fiz a moto de expedição lá pra Bonito, cara. Junto com o Filipec, com o Badauê. Que nós fizemos aquela viagem bonita lá pra... Bonita lá pra Bonito, no Mato Grosso do Sul. Fiz a viagem da Atacama inteira, né. Quase 10 mil quilômetros nessa motoca. Então isso foi adicionando quilometragem pra moto. Mas tá assim, né. Fiz o Cansefes dela agora. Recentemente lá na Milwaukee. Que é o pessoal do Arthur ali, da Passo Fundo, né. Parceiro aqui do canal também. Milwaukee HD. Milwaukee Garage, né. Não é Milwaukee HD. Milwaukee Garage. Então a moto tá filé. A moto tá... Assim, ó. Tá 100%. E... É isso, Americano. Em breve vocês vão saber mais sobre como participar do sorteio dessa motoca aqui. Que é a moto do canal, né, cara. E o que que virá depois? Americano vai pras Big Trail? Olha, acho que não, né. Acho que não estamos nessa vibe ainda não. E... É isso, Americano. Queria só dar essa notícia aí no domingão. Vídeozão que entra domingo à noite. A galera tá aí em casa vendo televisão, né. Já vê essa notícia aí. Então é isso aí, cara. Chegou até aqui. Espalha esse vídeo em suas redes sociais. Joga aí pra... Opa. Temos que parar, né. Joga aí nos seus grupos de WhatsApp e afins. E dá aquela movimentada aí. Se inscreve no canal também. Pra acompanhar os nossos assuntos aí de motos, viagens e tudo mais. Beleza, Americano? Um abraço pra você aí. E... Daqui a pouco a gente volta, papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.